Olá galera do Alquarismo, pessoal, uma saudação aí a todos e hoje a gente vai estar falando da Hermianthus micratemoides, é uma planta muito top, essa aí que vocês estão vendo, essa planta eu tenho ela aqui e ela chegou somente 3 ramos aqui em casa, hoje em dia vou estar deixando fotos dela aqui e eu tenho uma quantidade consideravelmente boa dela, é uma planta de fácil desenvolvimento, aqui eu a plantei em uns de minhoca e o desenvolvimento dela é super, acho que em 15 dias você percebe uma notória diferença em relação a algumas outras plantas que temos aí, ela é uma planta de fácil cultivo, na minha opinião, por conta desse desenvolvimento dela ser bom, tá certo? Vamos conhecer um pouco mais dela, ela é uma planta natural da América do Norte, o pH ideal para ela é de 5.0 a 8.0, temperatura para ela é de 20 graus Celsius a 28 graus Celsius, ela gosta de água de molha à média, então água muito dura ela não desenvolve muito bacana, o tamanho dela é de 5 a 15 cm, isso no guia oficial que dizem, mas aqui na minha casa elas já passaram de 30 cm, tá certo? Ela é uma planta de posicionamento de meio de aquário, o fundo de aquário, eu recomendo no fundo porque quando as condições são muito boas, substrato fértil é bom, elas desenvolvem muito e elas vão dominando, periodicamente tem que fazer as podas nelas, senão elas tomam de conta do aquário, que elas crescem mais rápido que algumas outras plantas. E aí, a forma de propagação dela é através de mudas, você corta uma mudinha dela, um pedacinho dela, insere no substrato e ela desenvolve-se novamente. E as formas de nutrição dessa planta é através das folhas e das raízes, vocês têm que usar o substrato fértil e, periodicamente, o CO2 caseiro, então as partilhas de CO2 que algumas lojas vendem, tá bem galera? Espero que essa dica tenha sido útil a vocês, até o próximo vídeo, pessoal, por favor, dão uma compartilhada porque alguns amigos meus procuraram algumas plantas que eu já deixei fichas no YouTube e o pessoal não tá divulgando, eles não estão divulgando, quando alguém pesquisa um vídeo que eu fiz eles não estão mostrando, então por favor manda aí pro seu amiguinho aquarismo aí, manda aí pra outras pessoas que curtem aquarismo, que essa informação pode ser útil a todos, tá bem? Obrigadão a todos e até o próximo vídeo.